Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é do completo aqui pela Ferreira Costa, vocês pediram lá no Instagram, e essa é a primeira loja que eu vou fazer um tour aqui de visita, eu já tô com os encarts, vamos ver o que tem de novidade por aqui hoje, tô na Ferreira Costa de Natal, e aqui logo quando a gente entra, tem várias lojas, restaurantes, farmácia, tudo pra ser mais cômodo, né, pra gente conseguir fazer nossas comprinhas, inclusive já tem uma aba aqui de decoração, vamos ver o que significa isso, Deve ser alguma espécie de inspiração das cores, ó, tem o nome das cores aqui, rosa, roxo, enfim, um espaço assim bem instagramável pra gente ir aqui, e aqui quando a gente entra pro lado direito, tem toda essa parte aqui de construção, vocês pediram pra eu focar em parte de decoração casa, mas eu vou ver aqui se tem alguma coisa interessante nessa categoria aqui pra pontuar pra vocês, Já tô vendo aqui, ó, sabão líquido de roupa, esse becker, ó, aqui não tá com preço bom não, R$24,90, nas compras de um mês vocês viram que eu comprei por R$14,90, algo assim, mas tem aqui pra quem quiser, vamos indo, então eu vou começar aqui por essa seção de espelhos, inclusive eu tô precisando de um espelho lá pra casa, porque até hoje não tem espelho nos nossos banheiros, Olha esse aqui de LED, 1859, ele é bastante grandão, tem o LED aqui ao redor, né, mas tô achando pro esse um pouquinho salgadinho, ele é, ó, ele é touch, você aperta aqui, liga e desliga, ó, mas ele é muito lindo, tem várias opções aqui, esse aqui mais quadradinho, tem retangular, tem os moldes aqui embaixo também, ó, ah não, aqui os modelos pra você comprar, Ele vem todo, ó, ó, seguro aqui pra não rachar, pra não quebrar, então é assim que você leva pra casa se você quiser, ó, R$179, R$399, esse maior, R$149, R$119, tem de todos os preços e tamanhos aqui, ó, vamos seguir, Aqui parte um pouco de casa, também tem sabão líquido, sabonete líquido, vamos seguindo aqui, que tem mais opção de espelho, esses espelhos aqui são específicos pra banheiro, não curto muito, esses que tem armário, são um pouquinho, assim, lembram aqueles armários antigos de banheiro, não gosto muito, mas isso é muito particular, muito pessoal, ó, tem esse aqui, reversível, R$99,00, acho que não é de embutir, é só de você colar, vamos ver o que tem mais pra cá, ah, itens de banheiro, kit, acessórios de banheiro, tem cortina, vamos aqui que essa parte me interessa, Inclusive eu tava vendo que eles estavam com uma oferta, não sei se ainda tá, mas tava por R$9,00, não tá, aqui tá R$20,00, mas ele tava por R$9,90, esse tapete aqui pra banheiro antiaderente, não é muito a minha praia, não gosto esteticamente, acho feio, Mas realmente ele é antiderrapante e, assim, pra quem já tem mais idade ou pra quem tem dificuldades, né, de locomoção e tudo, ou até mesmo criança em casa pra tomar um banho, Colocar no chão como tapete de banheiro ajuda muito pra não ter acidentes. Vamos aqui, mostrados, ah, são tipo tapetes emborrachados, que legal, E você pode usar ele, inclusive, olha só, como um suporte pra escorredor de pia. Muito me interessa isso, só achei um pouquinho salgado. Ah, é porque aqui é o jogo, né, vem com todos esses por R$99,00, é um material, parece mesmo a borracha antiderrapante, E você monta aqui de acordo com a sua necessidade. Achei legal, dá pra você usar ele em vários ambientes, sauna, vestiário, Deque de piscina, lavanderia, cozinha. Achei bastante interessante. Gostei desses cinza aqui. Vamos ver agora os tapetes. Aqui tem, ó, daqueles tapetes, eu tenho até lá em casa, mas esse tamanho aqui, em específico, ele é R$50,00 por R$70,00, Então ele é, acho que, o dobro daquele meu tapete que eu comprei na Shopee. Ele é lindo, bem fofinho mesmo, bem feucudo. Eu tenho aparecido com essa cor aqui, ele é R$49,90, mas esse aqui é muito grande, pra quem tem um banheiro bem espaçoso, né, é um tapetão mesmo. O meu, eu acho que é menor ainda do que esse aqui, que é de R$40,00 por R$60,00. Esse aqui só tem na cor vermelha. Tem outros modelos aqui também. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, mas foi o pudinho também, R$29,90, assim eu não gosto, porque ele não seca bem o pé, enfim, não curto muito não. Mas tem de diversos tamanhos e modelos. Olha isso, que lindo. Amo esse tonzinho de rosa, R$29,90. Tem esse aqui, ó, nessa cor, beijinho, puxado pro verde. Tem esse beijinho aqui, puxado pro nude. Esse aqui também tá um charme. Pena que o meu banheiro é muito pequenininho, então você colocar um tapete desse, fica a porta nem fecha. Mas ele é lindo, pra ambientes maiores, banheiros maiores. Fica um charmezinho. Olha esse aqui, que fofinho. Esse daqui também, ó. R$39,90 tem nessas cores. Setor de limpeza aqui, ó. Tem bastante esponja com diversas marcas e modelos, né. Aqui da Scott Bright, todos os modelos diferentes da marca, pra todo tipo de uso. Tem inclusive esse aqui, ó. Limpa manchas e elimina, elimina manchas, limpa a parede sem produtos químicos. Olha, é tipo uma esponja mágica. Tá R$13,90. Tem esse aqui, R$7,90. Ó. Esse é bom. Limpa a parede, cerâmica, calçado. Que legal. Ó, limpa calçado. E inox. Não sei se eu levo o meu acabou, mas eu tô achando um pouquinho caro o valor. R$7,90. Tem esse aqui, ó. R$9,90 que vem com R$2,00. Esse aqui, acho que tá compensando. Vai ficar R$5,00, menos de R$5,00 os dois. Não sei. Vou ver se eu vou levar. Paninhos de microfibra, de todos os tamanhos também. Eu não sei porque que o pessoal insiste em fazer pano de microfibra colorido. Nós, minimalistas, amamos paninhos brancos, beiges, nudes, mas não tem, ó. Só tem esse monte de cor aqui. Nada contra, mas é estilo mesmo, é gosto. Enfim, não comprei ainda. Preciso. Inclusive, a moça que faz limpeza lá em casa pediu pra eu comprar. Mas ainda não comprei. Eu vou comprar. Olha, tem esse aqui que é R$18,00. É lavável reutilizável. Não, mas são R$52,00. Não, não tá tão bom o preço. A gente consegue por menos. Mas esse aqui tá bem fofinho, a estampa. Do jeito que eu gosto mesmo. Vamos ver o que tem de mais legal aqui. Tem esse setor de mops. Os mops aqui tão carinhos. R$409,00, R$209,00. Aqui tem bastante rodo, vassoura. Inclusive, olha aqui que lindo. Essa pá coletora. Você que achou ela muito grande. Tá R$56,90. Esse aqui, pra quem não tem espaço, não cola. Não rola, né? Vassouras. Gostei desse cabo cinza. Sou a louca do cinza, mas eu não sei qual é a vassoura aqui. Provavelmente é uma vassoura colorida, então... Enfim, mas o cabo... Amei. Tem aqui, ó, produtos pro banheiro, esponjas, escovas de limpeza. Olha esse suportezinho de plástico, né? Que tá bastante em alta pra colocar e esconder a esponja. Mata, muriçoca, mosquito. Vamos ver o que tem mais aqui. Tem muita variedade de mop, spray, refio. Muito dessa marca aqui, ó. A novissa. A novissa é da Brilux. Que legal, não sabia. Tem esse aqui, ó. Spray. Até gostei, mas não gosto da cor. Também queria um neutrozinho. Não tem. Só tem verde. Por que o pessoal do produto de limpeza também só faz isso, né? E tem de limpeza... Mop colorido. Ou é rosa, ou é vermelho, ou é verde. Enfim. Tudo bem. Vamos seguindo. Já aqui no setor de jardim, né? Tudo em vaso. E tem cada vaso lindo. Eu, inclusive, quero comprar um vaso. Porque esses dias eu ganhei uma plantinha. Um pezinho de manjericão. E, enfim. Queria plantar. Queria deixar ele num vaso bem bonitinho. Mas não sei. Vou ver aqui se tem alguma coisa legal. Vou mostrando aqui pra vocês. Mas tem de todos os tamanhos. Modelos. Olha esse. Que charme. Muito lindo. Quem vê assim nem parece que é plástico, né? Parece... Que material é esse? Que não tem. Parece um PVC. Um plástico bem reforçado. Na verdade, todos esses. Mas, assim, de longe parece que... Ou parecem mesmo que são de barro. Que também tem material. Gente, a música tá muito alta. Então, espero que vocês estejam me escutando. E não dê direitos a altura. E aqui tem essa opção de escoba sanitária preta. Preta ou não? Branca. Com suporte. Achei lindíssima. Esse suporte quadrado. Deu um charme aqui na escova. Pra deixar exposto assim no banheiro. Super compraria. Gostei. E aqui eu vou dar só um tourzinho rápido. Pra vocês verem essa seção aqui de banheiros, né? Armares pro banheiro. Cubas. Espelhos. Vocês pediram pra eu focar mais nas coisas de casa. Isso aqui também faz parte de construção. Mas, não custa nada mostrar. Eu não gosto, não curto muito o armário assim. Faz muito a minha praia. Mas, tem pra todos os gostos aqui hoje. Acho chique assim. Uma cuba redonda. Então, vamos seguindo. Mais opção de espelho aqui, ó. Olha aí esse. Que gigante. Mas, tá indisponível. Tem esse aqui. Duzentos e quarenta e cinco reais. Espelho de três milímetros. Cinquenta centímetros por setenta. Tem esse aqui. Esse. Ai, que chique. Gostei desse aqui. Esse gabinete é bem bonito. Esse verde tá bem elegante. Preto com esse verde. E o espelho também, assim, oval. Ficou bem chique. Esse aqui também achei bem elegante. Esse aqui, eu amo essa cor. Sou suspeita. Se eu pudesse, faria tudo da minha casa nessa cor. Continuando aqui. Encontrei essa escova sanitária. Olhem que luxo essa escova aqui. Nesse modelo. Olha aí a esponja dela, né? Os frisos são pretos. Tem nessas três tonalidades. É dessa mesma, a mesma marca daquele que eu mostrei anteriormente. Só que esse aqui, obviamente, ele é mais bem acabado, né? Por isso que ele é mais caro. Quarenta e nove e noventa. Achei chique. Tanto esse, quanto esse aqui. Achei lindo. E nessa gôndola tem um pouquinho de cada coisa. Inclusive, tem balança digital. Essa tá quarenta e nove e noventa. Achei muito linda. Bem acabada. É da mesma lá da escova de vaso. Inclusive, tem essa aqui também. Gente, que chique. Olha isso. Mas pra mim já é muita informação. Porque ela tem muito design e tudo. Enfim. Não gosto também muito de prata. Mas ela tá bem bonita assim. Inclusive essa preta. Parece um copo de beber suco, beber água, né? Isso aqui parece um canudo. Nem parece um suporte de escova. Vamos seguindo. Toalhinhas. Por aqui eu vou só dar uma passada. Pra ver se é uma coisa legal. Bastante torneira. De todos os modelos. Marcas. Olha isso que linda. Por que é tão caro, né? Seiscentos e cinquenta e três e noventa. Uma torneira. Acreditam? Pois é, meus amores. Até hoje a gente não tem chuveiro elétrico. Nem ducha nos nossos banheiros. Ai, gente. Vocês verem, né? Como a gente fala, fala, fala. Mas acaba não fazendo. Um ano de casada. E eu disse, não, vou ajeitar a casa todinha. Aos poucos eu vou trocando as torneiras. Aos poucos eu vou colocar uma ducha. Vou colocar um chuveiro elétrico. Pra ficar melhor. Mas vão surgindo outras coisas. Outras prioridades. E a gente vai deixando isso. Mas eu quero sim fazer. E se não for nessa minha casa. Será na próxima. Já saí aqui dessa área de pisos e revestimentos. Porque vocês não querem ver. Ainda tô nessa parte aqui. Agora de iluminação. Mas iluminação. Vamos dar uma olhada aqui. Porque eu acho que tem coisa bastante legal. Que uma outra coisa também. Que eu já deveria ter feito há bastante tempo. Foi trocar a iluminação da minha casa. Se vocês terem uma ideia. A gente continua com as mesmas luzes brancas. Feias. Desde que a gente recebeu as chaves de apartamento. Que eram as luzes. Que estavam lá. Que são as mais simples. Mas eu quero trocar tudo. Por assim. Trilhos. Spots. Enfim. Pra dar um ar mais sofisticado. Um ar de aconchego. Aqui tem bastante opção de spot. Spots unitários. 5 watts. 10 watts. Tem esses aqui que são com 4. Com 4. Acho. Fico na dúvida. De qual que seria mais legal. Seria o branco. Ou o preto. Mas enfim. Preciso focar nisso. Aproveitei aqui pra pegar umas orientações com a moça aqui. Do setor de iluminação. E peguei duas lâmpadas dessas daqui. Simplesinhas mesmo. Só pra trocar por enquanto. Ele é um tonzinho quente. Mas não tão amarelo assim. Olha. Tipo parecida com essas. Achei linda. Porque as que tem lá em casa dessas aqui. Branca. Não rola. Acho muito feio. Gosto muito não. Então eu levei esse aqui. Tá 8 e pouco. Cada uma. Tem bastante spot. Mas esses aqui ó. São de embutir. Então hoje não vai dar pra levar. Mas quando eu for fazer a iluminação lá de casa. Com certeza. Eu vou comprar. Tá 11,90. Os spots de LED. Cheguei no setor que eu amo. Que é o setor aqui. De pratos. Copos. Louças. Em geral. Que são sempre na oferta. São esses de segunda linha. Tem um vídeo aqui bem antiguinho. Que eu vim aqui na Ferracoste e comprei. Desses pratos aqui. Mas o meu é num tonzinho de verde. Acho que não tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Os que tem aqui hoje disponível. O prato raso tá 15 reais. Tem esses canecões aqui pra tomar sopão. Olha que lindo esse. É bem esse material aqui. Ó. O que eu tenho. Mas esse aqui é tipo num tonzinho de barro. Tem ramequinha. Ó. Que coisinha mais fofa. Copinho de caldo. Esse pretinho. Bastante caneca e xícara de chá de cerâmica. R$8,99. Esse preto aqui. Tem verde. Inclusive, ó. Tem do meu. Esse aqui foi o que eu peguei pra mim da outra vez. Ele é da Biona. Aquela marca Biona. Se eu não me engano, a Biona é da mesma grupo do Oxford. Não tenho certeza. Agora tem esse aqui. Ai, que lindo essa cor. Curti. Curti muito. Muito chique essa cozinha. Seleção de papéis guardanapo aqui personalizados, né? Com várias estampas. Olha esse aqui de café. Que lindo. Esse aqui, ó. Pra levar pra praia. Muita opção. Ai, que lindo. Perfeito esse. Muito chique. Mas deixa eu ver se eu acho o preço aqui. R$12,99 com 20 unidades. Bastante opção de mini xícara. Tem essa aqui. Olha que fofinha. Eu vou logo pros mais neutros. Porque aí a gente dá pra fazer bastante composição. Deixa eu ver de onde é. É da Oxford e essa daqui. Na verdade, não é branco. Ele é tipo um off. Tem os colaredinhos também. Mais a opção de prato. O prato subiu, viu? Antes era R$9,90. Perfeita. Olha. Tem o prato aqui de sobremesa do meu. Mas eu já comprei. Mas ele é lindo essa cor perfeita. Dá super com tudo. Olha que prato fofo. Muito lindo. De limão siciliano. Opção de taça aqui. Para vinho. 310ml e 460ml. De R$9,90. Pra isso tá ok, viu? Olha, ele é de vidro. Não é de cristal. Tem desse aqui também, menorzinho. Mais a opção de prato em cerâmica. Ramequim. Essas tigelas de cerâmica. Olha esse aqui que lindo. Eu acho que essa cor muito chique também. É tipo um marrom. Tô tentada agora. Ele é um prato de sobremesa. Mas ele é um prato que ele tem as bordas... Ele é mais profundo. Não é um prato de sobremesa tradicional. Ele é mais profundo. Gostei bastante. Ele tá... Acho que R$14,90. Tem esse aqui também mais basiquinho. Ele é mais levinho do que o de cerâmica. Esse aqui também tá lindo. Esse aqui tá muito lindo. Muito lindo mesmo. Ele, ó... Tem uma borda assim, lateral. Deixa o aspecto do prato bem chique. Mas acho que só tem esses. Estão com algumas avarias. Pequenas avarias. Vou ver se eu vejo aqui qual o valor. Se consigo pegar algum. Agora eu tô na dúvida. Entre esse e esse aqui. Mais louças desse lado. Prato rato em cerâmica. Branco de 21 centímetros. Olha esse aqui que lindo. Essa cozinha. Tipo um salmão. Tem prato quadrado também. Prato terra-cota, né? Esse laranja assim, bem... Diferentão. Ele tem uns riscos. Deixa bem... O prato bem sofisticado. Lindíssimo. Tem preto aqui, ó... Nessa textura. E aí é tipo como se tivesse umas texturas. Ele não é totalmente lisinho como esse. Tem azul. Aqui também, ó... Tem branco. Tem cinza. Esse aqui é um pouquinho menor. Vamos seguindo. Agora eu vou entrar aqui no setor de panelas. Porque tem bastante opção pra todos os gostos e bolsos. Olha esse daqui que diferentona. Acho que é de cerâmica. Com esses puxadores assim. Com esse material. Ó. Bem gostoso de pegar. Tem da Brinox. Esse aqui é baixão tradicional. Esse conjunto aqui. Deve estar solto aqui. Alguém colocou fora do lugar. Tem essas tradicionais aqui. De inox da Tramontina. Eu não acho bonito. Mas... Não compraria. Não sei. Acho que... Sei lá. Mancha rápido. Tem esse aqui, ó. Da linha Premium. Que lindo. Ai, um dia eu vou comprar panelas brancas ou nessa cor. Acho chique. Vamos vendo. Tem tigelinhas. Essas panelinhas, ó. Chamado de papeiro. Ai, meu Deus. Isso aqui só lembra quando minha mãe fazia os mingais da vida, né? No breve serei eu fazendo mingau. De um lado pro outro. De um lado pro outro. Gente, tá caro, viu? Papeiro. 70 reais. Na minha época isso era 20 reais quando eu nasci. Mas também, né? Já faz mais de 30 anos. Ó. Mais opressões pro lado de gata. Aqui o conjunto completo, ó. De cerâmicas da Brinox. Esse conjunto aqui, ele é bem famosinho. Acho bonito. Não curto muito esses puxadores no tom de marrom. Mas o detalhe dele, da panela em si, acho bonito. Tá bastante caro. 989, né? A média dele é 800, 700 e pouco até você encontra. Eu conheci esse conjunto pela Areal Martins. Que ela na época comprou esse conjunto já faz bastante tempo. Mas, assim, não é muito a minha cara. Tem esse aqui também pra quem gosta de cor, né? Tá bem bonito. Não é muito a minha vibe também, mas ele é bonito sim. Tem um ótimo acabamento. É da Brinox de cerâmica. Esse aqui, o conjunto, ó. 899, eu acredito que vem com esses dois kits aqui. Essa colher e essa espátula de silicone. Tem esse aqui. Olha que chique. Gostei porque, ó. A tampa, ela é tipo um material emborrachado. E não faz barulho, ó. Não bate. Não faz aquela zoadinha chata de rigidez de panela arranhando, né? Entre a panela com a tampa. Ah, esse aqui, ó. Meu Deus do céu. 1.200 reais. O que tem de imagem nessa panela? Partículas de cerâmica. Não tenho explicando aqui. Deve ser na caixa. Muito linda. É da Brinox também. Deve ser uma linha premium deles. Aqui, o conjuntinho lindo e maravilhoso. Esse aqui não é o meu. Esse aqui, eu acho que é um outro conjunto da Rocheda. Esse aqui é uma linha... Acho que é uma linha mais premium deles. Ai, não. É a limpa fácil. Será que é a minha? Tô achando tão diferente. Não, eu acho que é uma outra linha deles. Aqui não fala. São só de peças. Vamos ver qual é. Ah, é a Smart. É a Limpa Fácil Smart, ó. É essa aqui. Realmente, ela é superior à minha. Ela tem mais qualidade. Por isso que ela é mais cara. Ó o acabamento dela. Se vocês querem saber sobre panelas e panelas da Rocheda, assiste o meu vídeo que tem uma resenha completa do meu conjunto de panelas. Vou ver se eu acho ela aqui pra mostrar pra vocês. Já achei. Tá aqui, ó. Rocheda Limpa Fácil. Esse aqui é exatamente igualzinho ao meu. Vamos ver se ele tá por aqui disponível. Tá sim. E aqui, olha, 618. Meu Deus do céu. Como tá caro. Como tá caro. Não sei nas outras lojas, né. Na época, eu comprei o meu kit por 240 reais de uma mega promoção. Então, aqui, ó. A leiteira dele, né. O fervedor. Se vocês quiserem saber tudo sobre ela, assistam lá o meu vídeo. Mas tem diversas marcas aqui, ó. Esse aqui, provavelmente, Tramontina. Não. Nigro. Esse aqui é inferior. Pouquinha a qualidade dele. Por isso que ele é mais baratinho. Essa, Multiflum, também. Eu gosto dessa marca. É bem legal. Eu tenho até uma pipoqueira que eu ganhei de casamento. Dessa marca. Brinox, de novo. Ó. Acho que aqui, de marca, foi isso. Brinox, rochedo, brinox, Tramontina. Aqui, ó. Só a seção de frigideiras para todos os tamanhos modelos. Olhem essa daqui, que chique. 187 reais. Muito linda. Mas ela é muito grandona. Eu acho que não cabinei direito no meu fogão. Frigideira funda. Se tem uma coisa que vocês não vão se arrepender de comprarem, logo no enxovar de vocês é frigideira funda. Faz muita falta, sim. Eu não coloquei no meu enxovar. Achei que não seria necessário. Mas logo nos primeiros dias, é óbvio que depende do seu estilo de vida, quem vai morar com você, né? Tudo isso influencia, óbvio. Mas com uma frigideira funda, a gente consegue fazer diversas receitas, inclusive fritar uma grande quantidade de ovos. Porque nessas outras, assim, tipo, acaba sujando, sai ovo para fora. E lá em casa, como a gente frita muito ovo ao dia, a melhor coisa que eu fiz foi comprar logo um. Então eu só uso ela. Uma coisa que eu quero investir em breve é numa frigideira assim, tipo, para fazer tapioca, né? Que fica bem redondinha, fica bem bonitinha, mas aqui eu tô achando caro os valores. 22 centímetros, eu acho que é essa aqui, R$ 79,90 ou é R$ 42,00? Agora eu fiquei na dúvida. Mas, ó, essa linha aqui da Rochedo também é de altíssima qualidade. Ó, olha a grossura aqui da frigideira. Isso faz total diferença. E aqui do lado já tem a seção de panela de pressão. Então, vou dar um tourzinho aqui. Eu não entendo muito bem dessas panelas porque eu não tenho. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho a panela de pressão elétrica. E, pra ser sincero a vocês, se vocês puderem, eu acho que é melhor vocês investirem direto numa panela de pressão. Porque é elétrica. Porque, ó, vejam só os preços aqui. Tem panela de pressão da Rochedo aqui por R$ 900. Quase R$ 1.000 uma panela de pressão R$ 500, R$ 600. Tem essas aqui mais em conta. Mas se a gente quer investir numa coisa pra gente, principalmente a gente que tem medo. Porque eu tinha bastante e tenho bastante medo de panela de pressão assim. Então, a melhor coisa que eu fiz foi pedir uma panela de pressão de casamento. Ganhei da minha irmã. Enfim. Faço tudo. Não tem negócio de barulho. Tem que ficar levantando e baixando esse negócio, esse bitoco aqui. Facilita demais a minha vida. E a média de preço é essa. R$ 500, R$ 600. Então, você vai acabar pagando praticamente a mesma coisa de comprar uma panela assim. Então, mas pra quem é mais tradicional e ainda gosta, né, de fazer tudo manual, tem diversos modelos e tamanhos aqui, ó. E dá pra ver que elas são realmente de excelente qualidade. As panelas de pressão da Rochedo também são bem famosas, né. Eu conheci, na verdade, a marca por causa disso. Por causa das panelas de pressão. Elas são bem famosas, inclusive mais até do que a própria Tramontina. E aí depois eu fui ver a linha de panelas. Olha essa que linda. Da Rochedo também. Vamos ver por dentro. E ela é assim, ó, por dentro. Panela de pressão. Deixa eu ver quantos litros essa aqui aqui é. 4 litros e meio. Então, dá pra fazer sopa, bastante coisa aqui dentro. Ela só encaixa assim. Tá, e uma coisa que baixou bastante de preço foram esses trituradores aqui, né. Lembro que foi uma febre na época que eu tava fazendo meu enxoval e eu cheguei a pagar 45, 50 reais no meu. Só porque era branco com cinza e eu não encontrava mais barato porque só tinha dessas cores. E aí hoje eu já cheguei a ver por 15 reais, 19 reais. E aqui, ó, tá 29,90. Esse tá bem bonitinho. Tem bastante opção também aqui de conjunto de facas, né. Com esses suportes pra ficar à vista, né. Bem bonito, inclusive. Esse aqui tá bastante chique. Olha, tem esse aqui, ó. Deve ser esse. É lindo, mas uma vez eu já vi que não tem tanta qualidade assim. É mais pra... É como item decorativo. As facas são bastante pequenininhas. Tem esse aqui, nossa, 311. Ó, opções de facas, assim, avulsas de todos os tamanhos. Também faca pra pão, faca pra diversos tipos de corte de carne, ó. Tem de todo. O preço é 110 reais. A verdade, ó, que eu investi logo num conjunto de facas desse. E se eu puder dizer alguma coisa pra você aqui... Espera. Compra essa faca. Talvez mais uma de pão. Nem sei. Ou talvez duas dessa. Não compra o kit completo, não. Porque você acaba que nem vai usar. Deixa esperar um pouco. Sinta na sua necessidade. Hoje eu faria diferente, sabe. Inclusive, quase todas eu dei pra minha mãe. Só fiquei com essa. Essa e essa aqui. São as únicas duas que eu uso, gente. Sério. Pode crer. Essa aqui branca tá muito linda com a tesoura. Deixa eu ver quanto é que tá. 89,90. O preço tá razoável. Esse conjunto aqui tá bastante caro. Inclusive, na época eu comprei o meu por 45 reais. Nas americanas. Tudo bem que já vai fazer mais de um ano e meio por aí. Mas, mesmo assim... O preço hoje não tá legal aqui. Esse prêmio dos de lera. Conjuntos pra corte de queijos, né. Essas coisinhas fofinhas e pequenininhas. Olha. Prendedor de embalagem. E se você quer cuscuzeira, meu amor, tem bastante opção aqui. Quem é a dona de casa e quem não gosta de um cuscuz? Eu amo. Deixa eu ver se tem o meu modelo aqui. Não tem. Ah, tem. Ó. O meu é exatamente igual a esse aqui. Amo demais. Eu uso. O que eu acho funcional dessa cuscuzeira em específico. Em relação a esse aqui, que é esse outro modelo. É que a gente compra uma cuscuzeira e ganha de brinde uma panela, né. Uma caçarola. Porque aqui, quando você não quer usar a cuscuzeira, você tira a parte de cima e usa como uma panelinha mesmo. Esse modelo aqui acaba que a gente fica meio que preso a só fazer o cuscuz. Tudo bem, se você quiser usar o reservatório completo, mas acaba não fazendo tanto sentido. Essa daqui eu acho ela mais funcional. Acho que vale mais a pena. Pra quem mora sozinho ou quer fazer mesmo um cuscuz assim, que a gente chama cuscuz peitinho. Esse aqui é uma boa pedida, ó. Ele é pra poção individual. Então acaba que o cuscuz fica a coisa mais fofa. Fica bem pequenininho. Aí você não quer cozinhar, fazer tanto, ele vai ficar exatamente assim. Depois eu quero investir nessa mini cuscuzeira. Olha, tem essa aqui também da Tramontina. R$99. Chaleiras. Bastante opção. Caneca. Esse aqui é a casa da minha mãe. Ela que ama beber água nesses canecões assim. Ai, comenta aí se sua mãe também gosta. Jardim Nox. Não é já, é um fervedor de inox. Inclusive eu preciso comprar um outro fervedor pra mim. Ai, eu vou passando aqui e vou lembrando as coisas que eu preciso comprar lá pra casa. Mas calma, né? Ai, eu tenho uma forminha de bolo dessa. Que eu comprei aqui de uma vez que eu vim. Faz bolinho em miniatura, fica a coisa mais fofa. Às vezes eu tenho resto de banana em casa. Tipo, não dá pra uma forma maior como essa. Aí eu faço a poção individual pra mim. Dá super aqui. Duas bananinhas, uma bananinha. Faz um bolinho fit, gostoso. Virando aqui, setor de peneiras. E tem bastante utensílio, né? Colher de silicone, espátula de silicone, pincel. Ó, tem todas as cores. Todas as cores não, tem amarelo, cinza e vermelho. Tem esses aqui de inox, tem esses de bambu também. Olha que lindo esse pegador. Pegador de salada, R$19,90. R$5,90. Gente, eu não sei na casa de vocês, mas eu não coloquei isso aqui na minha lista de enxoval. Porque eu sabia que eu não ia usar. E dito e feito. Eu até tenho um que eu ganhei uma vez do meu marido. Veio num kit da Cacau Show. Então veio uns medidores assim, desse material. Tipo, de inox. Mas nunca usei. E acho que nunca vou usar. Isso aqui é bastante comum as pessoas colocarem, né? Ai, eu quero medidor, não sei o que, quantas xícaras de café e tudo. Mas acaba que a realidade é que no dia a dia, a gente vai começando a... Quando a gente pega a prática, a gente vai fazendo tudo no oilômetro. Então assim, acaba que não tem necessidade de investir no negócio desse kit e medidores. Porque cada vez que você vai fazer uma receita, você vai lá, pega um negócio desse. Bota o negócio dentro, bota na panela. Isso assim, a gente acaba perdendo muito tempo. Tudo bem, a não ser que seja muito metódica e tudo. Pra saber fazer a receita certinho. Mas com o tempo a gente... Assim... Tudo bem se você comprou, mas você vai ver. Você vai fazer por um tempo. Depois você vai pegar a prática e já vai fazendo no olho mesmo. E vai deixar isso aqui de lado. Só pra ocupar espaço. Muita opção aqui também de luminárias. Todos os modelos. Acho que esse aqui é mais luminário. É pra parte externa, né? Pra ser assim, bem mais rústico. Pra quem tem jardim. Acho bem bonito que fica. Tem enchimento aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais fraquinho. R$16,90. E tem esse aqui que já é a almofada com... Ela matelada, com esse matelacêzinho. Esse aqui é mais gordinho. Eu gostei mais. Opções aqui de kit coxa. Esse aqui é... Toque macio pra solteiro. R$129,00. Esse eu acho tamanho queen. Aqui é o setor de cortina persiana. Olha que linda essa. Deixa assim, um ar mais privatizado. Mas ao mesmo tempo, entra um pouco de iluminação. Essa também. Essa. Muito bonita. E pra quem é mais tradicional, ó. Tem esses modelos assim de cortinas. Gostei bastante dessas daqui, olha. É em linho. Tem umas texturas bem diferentes. Esse aqui é 3 metros. Olha essa aqui, linda. R$489,00. R$259,00. R$256,00. Fica exatamente assim. Fiquei louca nessas mantas aqui, ó. Tem manta de solteiro e manta casal. Nesse tecido aqui é microfibra. E ele tem esses desenhos, esses plinçados aqui. Que dá uma textura bem bonita na peça. Gostei. Esse é um de solteiro. Será que tem um de casal? Acho que o pessoal já levou tudo. Poxa. Casal só tem cinza. Ai não, pode ser que tenha aqui embaixo. Vou procurar. Mais opção de coxa. Aqui, ó. Nesses aqui também matelados. Esse aqui vem em conjunto. Tá R$199,00. Dois porta-travesseiros e a coxa nesse material aqui. Tem branco. Tem nessa cozinha aqui. Chegando no setor que eu amo. Itens de mesa posta. Tem prato aqui da Wolf. De todos os modelos. Essa linha de bolinha. Que é bem tradicional. Confesso que eu não gosto muito. Mas, ó. Tem quejeira. De vidro. Tem essa mini jarra aqui de um litro. Olha que coisa linda. Mas ela é bem pesada. Isso pro dia a dia não facilita tanto a nossa vida de dona de casa. Eu prefiro assim, ó. Esse aqui. Eu tenho até uma bem parecida que é de bambu. Olha, ela é bem levinha. Bem mais fácil de pegar. De manusear. Esse setor de copo tem bastante opção. Fiquei apaixonada nesse aqui, ó. Esse aqui é um copo de drink. Um copo de whisky. Esse aqui também. R$9,90. Tá muito lindo. Quero investir depois num conjunto, assim, de copos coloridos. Olha isso. Essa cor é um mambar, né? Gosto muito. E aqui tem exatamente... Eu acho que é quase igual com as taças de sobremesa que eu tenho lá em casa, ó. É nesse matelado aqui por dentro. Fica assim. Tá R$49,90. Essa sensação aqui toda é de prato de sobremesa também, ó. E a assadeira tudo de cerâmica. E tem nessas duas cores. Três cores. Branco. Esse rosinha, assim, bem clarinho. E esse cinza. Não. R$12,90, R$12,90, R$49,90. Essa assadeira tá bem bonita. Opção de garrafa de faca. Ó. Esse aqui. É de inox. E tem assim também, ó. R$15,90 a unidade. Olha aqui. Delicada essa faca. Tem pouquinha garrafa pra cortar. E pra quem gosta do inox, ó. Tem bastante coisa aqui. Muita branca. Bandeja, bowls. Jarra de suco. A cafeteira tá uma febre. Essa cafeteira é francesa, né? R$99,00. R$99,00. R$99,00.